Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós queremos falar sobre uma situação incomum. Quero até recorrer à letra de uma música dos anos 70, do Raul Seixas. Onde ele diz o seguinte, o nome da música é O Dia em Que a Terra Parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador maluco que sou. Sonhei com o dia em que a terra parou. Foi assim no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa. Como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. Ninguém. O empregado não saiu para o trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia que o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha ninguém, mais nada, para ensinar. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá. E o soldado não saiu para ir para a guerra, pois sabia que o inimigo também não estava lá. Esse é um trecho da letra, o dia em que a terra parou, foi lembrado a mim, por um amigo, ao tratar sobre essa pandemia que está afetando praticamente 170 países no mundo, e que na Itália já provocou a contaminação de 175 mil pessoas e pelo menos 7 mil mortes. Talvez seja depois a China, que já inclusive se registra a regressão da doença na China, o país onde mais houve o alastramento desse problema. Agora, o que mais preocupa hoje são alguns movimentos que insistem em fazer reuniões, que insistem em fazer jornadas, caminhadas, procissões, mesmo sabendo o risco que isso representa e mesmo diante do alerta dado pelas autoridades. Parece que essas pessoas, mesmo na condição de líderes, não estão levando em consideração os problemas que podem advir de uma expansão da doença. Não apenas porque se fala hoje sobre a questão da estrutura de saúde para recepcionar tantos casos quantos possam surgir. É muito complicada a situação de estrutura de saúde no Brasil. Mas é um problema da saúde pública mesmo. O que isso pode causar na vida de uma família, as tragédias que pode causar, as perdas que pode causar. E isso precisa ser levado em consideração. A Rede Globo, que é a maior emissora de televisão do Brasil, decidiu suspender a gravação dos seus programas, novelas, séries, e vai passar algumas reprises. O que nós temos informado pela emissora é que a própria novela principal, Amor de Mãe, ela só vai ser veiculada até o dia 23 desse mês, onde existe uma reserva de capítulos. Daqui pra frente, dali pra frente, serão reprises de outros programas, de outras novelas. Há quem diga que esse caso se refere a uma dificuldade financeira, e a emissora estaria juntando as duas coisas, não é? A dificuldade... A falta de grana com o problema da pandemia. Mas o fato é que, realmente, todas as emissoras, elas hoje estão enfrentando dificuldade financeira, porque tinham no governo a sua principal fonte de renda. Pra que se tenha uma ideia, o que se aplicava em favor de emissoras de televisão no Brasil, de acordo com a presidência da República, era algo da ordem de um bilhão de reais, em média, dentro do exercício anual. E hoje foi reduzido para cerca de 100 milhões, no máximo 150 milhões, em campanhas educativas, o dinheiro a ser gasto, como de fato exige a lei, e isso, ainda assim, passando por um critério de avaliação da audiência de cada emissora a perceber estes recursos. Mas um outro fato que, nesses dias, tem chamado a atenção foi o pedido de impeachment formulado pela deputada federal, aliás, deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, do PSL, Partido Social Liberal. Ela se elegeu junto com o atual presidente Jair Bolsonaro, na verdade, na onda do atual presidente Jair Bolsonaro. E ela foi à tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo para pedir o impeachment do presidente. alegando a sua irresponsabilidade em ter saído naquele manifesto no domingo, dia 15 de março, e tocado alguns participantes. Ela considera que isso é um crime doloso contra a vida, e fez, claro, a sua manifestação. Mas, menos de uma hora depois, cerca de 10 mil pessoas, dentre aquelas que seguiam a Janaína Pascoal nas suas redes sociais, deixaram imediatamente de segui-la, e esse número deve ter aumentado muito mais hoje, agora, que nós já estamos a mais de 24 horas após a formulação do seu discurso. Mas tem uma outra questão sobre o impeachment do presidente. O pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro foi protocolado, de fato, no dia 17 de terça-feira, por um deputado distrital, Leandro Graz, da Rede, partido de Marina Silva, adversária, portanto, de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Ele cita Chico Buarque, que é um grande adversário do atual presidente nos seus embasamentos. O documento entregue na Secretaria-Geral da mesa diretora da Câmara Distrital do Distrito Federal considera que Bolsonaro cometeu diversos crimes de responsabilidade e pede a perda do cargo. Ele cita aqui o que ele considera como os crimes do presidente. Após citar diversas ações de Bolsonaro, como desrespeito a mulheres, alegações de fraudes nas eleições de 2018 sem provas, além de alegar que o chefe do Executivo Nacional cometeu apologia ao crime ao incitar que militares desobedeçam a Lei de Segurança Nacional. Ele citou Chico Buarque no seu pedido. Eu não vou falar aqui a música. Apesar de você, amanhã vai ser um novo dia. Foi o que ele citou. Mas por falar na pandemia, que hoje afeta a grande parte dos países do globo terrestre, o ministro Luiz Felipe Mandetta deu uma declaração muito importante. Ele disse que nós teremos 20 semanas de muitas preocupações com esse vírus e que ele, talvez, de acordo com as medidas que forem adotadas pelos governos, federal, estadual, municipal e assimiladas pela população, porque é muito importante que as pessoas assimilem as medidas que estão sendo adotadas, como, por exemplo, e principalmente, evitar aglomerações, higienizar as mãos e todas as partes do corpo, evitar ao máximo levar a mão aos olhos, ao nariz, à boca, não é? Quer dizer, é quase que impossível que isso aconteça porque nós fazemos cerca de 15 mil toques por dia na face. Enfim, mas é importante levar a sério e muito a sério essas recomendações para evitar exatamente o que aconteceu na Itália, que é o isolamento das pessoas, o isolamento forçado e a internação compulsória. Mas a Itália enfrenta uma situação ainda mais difícil, que pessoas com mais de 80 anos que apresentam os sintomas do vírus estão sendo deixadas de lado. Não há condições do sistema de saúde italiano, que é um país europeu, que é um país rico, de oferecer o tratamento para essas pessoas. Mas, de acordo com o ministro da Saúde, o vírus começa a regredir dentro de 20 semanas, portanto, serão cinco meses, longos meses, até agosto, quando, aí, talvez, de acordo com tudo isso que nós acabamos de relacionar, nós tenhamos uma regressão dessa doença. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.